E aí, senhores, bom, vamos lá, mais um serviço aqui proposto, esse aqui é o meu carrinho velho polo, e ele deu um defeito aqui no engenho do vidro, né, novamente, pela segunda vez, eu troquei o reparo com os cabos e a rodana, e agora deu defeito de novo, então, estava usando esses plásticos aqui, para cobrir a porta, enquanto não chegava a peça, e a peça acabou de chegar, e agora vamos fazer a intervenção. Aqui na mala, está a nossa caixinha de ferramenta, e aqui, está o nosso conjuntinho de chaves, da King Tony, mais uma vez, né, lembrando pessoal, que não estou sendo patrocinado pela King Tony, mas, comprei o materialzinho dela. Aqui é a chave mais grossa, que é o torx, né, perfurado, e a chave mais fina para tirar a parte de baixo aqui, dos parafusinhos de baixo. Aí, aqui pessoal, está o forro da porta, a gente vai começando removendo essa, esse central de comando de botões, Então, você tira a fiação aqui, ó, desconecta a fiação, aperta aqui a travazinha aqui, e desconecta a fiação. Aqui é o módulo de interruptores, traseiro e o dianteiro. Aqui, ó, módulos traseiros, interruptores e dianteiros, de dois toques, né. Inclusive, isso aqui está até com defeito, ó, só está botando um toque, aqui só estão dois toques, ó, um, dois, um, dois. Isso aqui está dois toques para baixo e não está dois toques para cima, tem que dar uma olhadinha, está com defeito, esse botão. Pronto, feito isso, a gente pega a nossa queridíssima chave, toques, que é o toquezinho aqui, ó, de número... Esse aqui, ó, toque de T30, pega um toque de 30, aí vai tirar aqui, ó, esse, dois parafusos, esse e esse. Tira esse parafuso aqui, que é no forro da porta. O toquezinho, ele tem um... o ímã, pessoal, muito importante isso. A cabecinha preta aqui, ela também tem um... é imantizada, né. Então, segura bem na... Nos parafusos, assim, de difícil acesso. Você não consegue colocar a mão lá, assim, não. Aí que você puxou ele, ó, ele já vem preso no próprio parafuso. Tirando esses dois parafusos aqui, você vem agora com o toque menor. Que é esse aqui, é o... T20. Está vendo lá? T20. Aí vai tirar esses parafusos aqui de baixo, aqui tem três parafusinhos aqui, ó. Você vai tirar os parafusos aqui de baixo. Está vendo aqui, pessoal? São três parafusinhos desses. Tirando os três parafusos de baixo, tem um aqui, um aqui e outro aqui. Aí você vem puxando o forro da porta, né. Aí puxando o forro da porta direitinho. Para deslocar ele aqui do alojamento, aqui, ó. Tem as suas presilhas, né. Suas praçadeirazinhas. Você vai puxando ele. Até deslocar ele aqui do... Da porta. Deslocou da porta. Aqui tem uma travazinha aqui do... Comando da... Da trava. Que é esse cabo comando aqui da trava. Tirar esse cabo comando da trava. Bom, galera. Continuando. O forro já está aqui retirado do veículo. Já foi remover aqui a sua articulação aqui da fiação. A fiação desse conector aqui do... Do comando do retrovisor. E a fiação aqui do vidro elétrico. Do comando do retrovisor, no caso. E do comando do comando de trava aqui, ó. Entendeu? Foi também a fiação do... Plug do alarme. Que é onde está a visa que esse... Ledzinho do alarme. Quando você aciona o alarme. E está aqui o forro. E agora aqui nós estamos seguindo a sequência. Tiramos essa proteção aqui do vidro. Está aqui ela. E aqui, ó. A calhazinha do vidro. Tiramos ela. Para ter acesso aqui ao vidro. Não é que o vidro está lá embaixo. Travado. E para saltar esse vidro do engenho. Nós temos que chegar com o vidro até aqui. Nessa região aqui desse alojamento. E desse alojamento aqui. Como o vidro está travado lá embaixo. Que o cabo quebrou e enrossou. Nós temos que remover a fiação. Já comecei a tirar aqui os plug. Vamos ver se é tirar aqui esses encaixos aqui da fiação. Entendeu? Para remover a fiação do lugar. Da porta. Tirar os conectores aqui, ó. Do módulo. Da central do motor. Do vidro. Tirar os conectores. São três conectores aqui, ó. E desligar o alto-falante. Já foi desligado aqui o alto-falante. No carro original é uns plug, né? Mas como isso aqui já está meio mexido. Já tem umas fiações aqui que está tudo isolado. Eu vou ter que refazer essa fiação do alto-falante. E no futuro colocar uns plug aqui. Uns engates rápido, né? De fiação. Para não ter esse trabalho. Aí nós pegamos nossa chave. Torques. O mais fino, né? O torque 20. E tiramos o motor aqui, ó. Removemos o motor. Que são três parafusos. Com torque 20. Esse parafuso aqui. Primeiro parafuso. O segundo está aqui embaixo. Segundo parafusinho. E o terceiro é esse aqui. Aí nós extravamos o motor aqui. Removemos o módulo completo do motor com a centralzinha. Chama-se central de vidro. Que é essa central aqui de plástico. Está mostrando aqui a etiqueta dela. E logo abaixo é o motor. E aqui vem o higiene do motor. Aqui de todo. Que é a central de vidro. Que é a centralzinha que controla o motor. Então, tiramos ela. E o higiene está logo aqui, ó. Tudo solto. Tudo destravado. Tudo danificado os cabos, né? Aí nós temos que tentar subir agora esse vidro. Travar aqui, ó. Pegar o vidro aqui com um forro, né? Botar um forro aqui. E um alicate e tentar subir ele. Tentar levantar ele. Para que o acesso dos parafusos de fixação dos engenhos fique aqui, ó. Nessa região aqui. Porque tem duas calhas. Se eu não conseguir tirar o vidro fora, essa peça aqui não sai. Então, para tirar essa peça, eu tenho que subir o vidro até esse acesso aqui, ó. Até esse parafuso de acesso aqui para tirar. Tem dois montantes do vidro, né? Duas barramentosinho. Tira os dois, remove os dois parafusos do barramento e retira o vidro. Para poder tirar essa peça aqui completa. Para poder ter acesso ao mecanismo de engenho. Como vocês podem ver. Aqui, ó. O mecanismo. O vidro subiu. Consegui puxar ele com a mão. Porque está todo solto aqui o engenho, né? Todo desfiado. Tirei o motor fora. O engenho está todo solto. E aqui, como vocês podem ver, está aqui o mecanismo. Está vendo o mecanismozinho aí de acesso a esse parafusinho aqui. E tem outro parafusinho do outro lado que eu acabei de saltar e ele caiu embaixo agora com esse barulho que deu. Então, tira esses dois parafusos 10, folga, que é o do montante, e o vidro está solto. Então, consequentemente, eu consigo puxar esse vidro aqui para fora. Eu atirei o vidro fora. O vidro do carro está solto na minha mão. Aprei aqui. Aprei aqui. E vou dar o vidro aqui dentro. O vidro do carro está retirado. Coloca ela aqui no banco traseiro, direitinho, para não danificar o vidro. E vamos dar sequência à retirada. E agora essa porta aqui já sai tranquilamente. O que é que eu devo fazer aqui? Devo tirar os parafusos de fixação dessa chapa aqui. Que é a porta do polo, né? Ela é aberta, né? E essa folha aqui da porta, ela é uma chapa rígida, que é parafusada ao redor da estrutura da porta. Então, tem vários parafusos 10 milímetros aqui, ó. São esses daqui, ó. Tira esse. Esse outro. Já foram pré-falgados, né? A chave 10. Tem esse outro aqui também, ó. Aqui embaixo tem mais. E outro aqui, ó. Tem mais um ali, que é esse aqui. Aqui embaixo tem mais alguns. Aqui tem outro. Aqui tem outro, já foi removido. Aqui tem outro. E aqui embaixo, tá outro falante, tem mais um. Que é toda a extensão dela. Pronto, essa chapa aqui já está praticamente solta. E aqui tem um aqui ainda que eu esqueci de tirar. Pronto, a chapa tá solta. Eu vou ter que puxar ela. Eu vou ter que usar as duas mãos. Desligar essa afiação aqui no conjunto de trava. Que fica aqui dentro. Soltar esse cabo aqui, ó. Que é o cabo de acionador. Da trava interna. A abertura da porta. Já soltei aqui a borracha dele, ele tá solto. E passar essa afiação, sair daqui, deixar essa afiação pra cá e tirar a chapa completa. E daí eu vou mostrar a vocês o que é a parte interna da chapa. Onde tá os engenhos. Se tudo engano, se tudo indica que eu vou ter que descravar aqui essa trava, esse cravo. Esse outro cravo aqui também. Aqui embaixo tem outro cravo. Pera aqui. Pera aqui, ó. E aqui embaixo tem outro cravo também. Pera aqui também. Aqui é a reta do... Onde fica o engenho. Porque o engenho novo chegou completo. Eu vou ter que tirar esses cravos originais. E depois recravar novamente. Eu tô pensando ou recravar ele. Ou... Colocar... Parafuso. Colocar um parafusinho aqui que não atrapalha o parafusinho aqui, ó. Você coloca um parafusinho aqui com uma porcazinha. E ele não atrapalha em nada. Porque aqui é fundo, né? Essa região aqui é fundo. Então o parafusinho aqui com a cabecinha aqui de fora. Com a porcazinha. A gente com a porca não vai atrapalhar em nada. Ele vai ficar... Em pleno lugar normalmente. Ou se não, arruma um cravo desse grosso e tenta... Cravar com a máquina de arrebite, né? Arrebitar novamente. Bom, removido a placa completa. Aqui tá a trava. Inclusive também já comprei essa trava nova que tá com defeito. O carro tá sem querer abrir a trava corretamente. E sem querer fechar com a nossa aberta no alarme. Ela tá enganchando o motor, tá com defeito no motor. Não é o motor que é um motor elétrico. Aí eu comprei a trava completa. Num AliExpress. Chegou direitinho. Vou mostrar a vocês. E aqui ó, tá a fiação que eu tinha te falado. Aqui tá o conector da trava, que ele fica aqui dentro. Passa por dentro daquela placa. É preso por essa borracha aqui, dentro da placa. E vai aqui por dentro da trava. É o conector da trava completa. Um plug com oito. Só que não está sendo usado os oito. Tá faltando dois encaixes ali ó. É esse dois aqui do centro. Tá faltando esse e esse. Então o resto é ligado. Tem um, dois, três, quatro, seis. Seis componentes ligados. E dois fica faltando. Porque esse carro não tem total os componentes aqui de uso, né? Cada carro tem a sua especificidade, né? Então aqui foi removido. Vou fazer uma certa limpeza. Vou aproveitar o embalo e fazer uma certa limpeza aqui nessa porta. Tem muita sujeira. Ver o que tem de sujeira aqui. Se tem alguma coisa errada. Ver se tem alguma coisa ferrujada. Alguma coisa. Fazer uma limpezinha. E remontar novamente. Esse carro tem uma travessa aqui ó, de proteção. Poucos carros tem essa travessa de proteção da porta. A estrutura é legal. E aqui está a nossa placa com o nosso engenho. Aqui é o fundo dela. Entendeu? Aqui os cravos que eu falei a vocês. Eu vou ter que remover esse escravozinho aqui ó. Aqui é o engenho quebrado. Quebrou. Está vendo aqui? Quebrou esse cabo aqui ó. Escapou o cabo aqui. E o engenho que desfiou aqui ó. Está vendo que a rodana desfiou aqui ó. Então quando acontece isso pessoal. Não adianta você trocar o kit e repartir. Trocar essa rodana e trocar os cabos. Porque esse montante branco aqui também afeta né. Ele também danifica. Ele fica todo frisado. Aqui engrolou tudo aqui ó. Está vendo? Desfiou esse cabo. Engrolou tudo aqui ó. Então houve um desgaste no plástico aqui ó. Então esse plástico aqui é onde a onda essa rodana gira. Ele tem um certo diâmetrozinho aqui. E quando faz isso. Então ele danifica também esse montante de plástico aqui ó. Então. É bom você comprar um engenho completo. Que vem essas duas travessas. Aí tem que descravar e cravar novamente. Eu vou medir onde está a marcação dela direitinho. Porque ela tem uma certa altura aqui ó. Fica passando aqui. Está vendo aqui? Aqui não passa. E aqui não passa. E a parte superior ele passa para cima. Está vendo? Então tem a posição de montagem. Ela tem uma certa folga o buraco. O buraco não é tão justo. Não tem uma certa folga. Então você tem que medir aqui. Eu vou fazer uma marcaçãozinha aqui. Uma marcaçãozinha aqui. Para quando for montar. Montar ela na posição correta. Então. Vou dar a sequência. Para montar esse engenho. E montar. Já montar o motor por dentro. Vou deixar tudo montado. Para começar a estalar o vidro ali. Bom senhores. Aqui está. Aqui está o engenho novo. Completo. Ele vem com o mecanismo aqui ó. O montante. Os cabos. E as duas barras laterais. Dessa marca aqui ó. Technology Micro. Máquinas e kits de vidros. Aqui já está em cima da mesa de trabalho. Uma mesazinha articular. Que eu tenho. Para começar a ver o trabalho. E vou ter que remover essas duas placas. Passar a furadeira aqui ó. Nesse escravo. Esse. Esse aqui. E esse aqui. E esse aqui. Para tirar essas duas travessas. E instalar essas duas aqui ó. As duas aqui. Vai ter que ser instaladas. Para ficar. E só aberto né. Vem aqui como é o conjunto. Esse é o conjunto. Aqui vem devidamente fixada. Com esse. Tairápia. Para essa rodona aqui não sair do lugar. Ela tem que estar nesse local aqui. Por isso que ao montar. Eu vou ter que instalar logo o motor. Que o motor já está aqui na espera. Que ao montar. Eu vou ter que colocar logo esse. Esse entalhe. Encaixado aqui por dentro. Para o alojamento lá. E o trabalho dele é esse aqui ó. Esse é o trabalho dele. Então a gente vai ter que. Posicionar. Posicionar essa. Esse mecanismo lá. Aqui está os dois sistemas de. Travamento do vidro. Ela vem completa. Vendo aqui. Ele vem completinho. Aqui ó. Travamento do vidro. E é só montar aqui e instalar. Esse mesmo mecanismo aqui ó. Já tem lá também. Pega aqui ó. Já está aqui a espera do vidro já. Então aqui está o cabo. Totalmente esticado. Posicionado. E vamos dar início a desmontagem dessa placa. Desse engenho velho. Aqui ó. Esse mesmo mecanismo aqui ó. Os cabos. Montante. Tudo está aqui ó. Complexo. Está vendo aqui. Mesmo princípio. O mecanismo está aqui. É só instalar. Está vendo aí. Mesmo mecanismo. Está aqui. Vai para ali. Tirar aquele. Está aqui. Aí nesses parafusos aqui. Sim. Outros aqui ó. A fixação dele é feita por esse. Por esse parafusos aqui ó. Está vendo. A fixação dele é feita aqui nesse. E nesse aqui ó. Aí é nesse. E nesse aqui. É feita a fixação dele. É feita a fixação dele. Entendeu? Tem que comprar. Para colocar parafuso. É melhor que colocar cravo. Porque aí. Se tiver que trocar outras vezes. Não precisa nem estar descravando. Não encravando. É só tirar o parafuso e montar. Parafusado é melhor. Beleza. Dando continuidade ao serviço. Eu analisando aqui. Mais afundamente. Vi que os buracos. Mais afundamente no caso né. Vi que os buracos aqui são justinhos. Eu achei aqui ó. Nas minhas. Caixas de organização. E ferramentas e itens. Achei. Os arrebites. Que dá certinho nos buracos aqui ó. Ele entra justinho aqui no. No seu alojamento aqui ó. Ó. Está vendo? Entra justinho. Então não precisa nem fazer a medição. É só pegar. A nossa arrebitadeira. Instalar o arrebite. Colocar. E arrebitar. Agora. Para retirar. Essa peça velha. Nós temos que fazer. O seguinte procedimento. Está aqui. A nossa. Mais top. Nossa furadeira. Forte G sem fio. Vamos instalar aqui a carga nela. Colocar aqui a. A bateria. Certificar que está carregada. Aqui é 3.1 carregada. Vamos instalar aqui. Bateria instalada aí. Voilá. Vamos pegar. A broca. Essa aqui está meia troncha. Vamos pegar essa outra aqui. Vamos instalar aqui na. No bit. E vamos lá. Vamos chegar aqui. No arrebite. E vamos furar ele. Vamos furar ele aqui. Deixa eu apertar aqui. Essa broca. Bom pessoal. Fiz aqui. A troca do engenho já. Já foi colocado. Os arrebitezinhos aqui. Está vendo os arrebitezinhos colocados. Instalado. Aí. Todos os arrebite colocados. Fixado já a placa. Posicionado os capos. Lubrificado também. Ou seja. Aqui já está. A rodana no lugar. Os arrebitezinhos aqui. Ficou. Quase como que fosse o original. Os arrebitezinhos. E esse aqui. É só colocar. Cortar a cabeça dele. Tirar esse aqui. Que ele não desencaixou corretamente. Coloquei a fiaçãozinha nova. Na boca de som. Que estava saltando. Soldei aqui os fios. Fui soldado os fios aqui. Está vendo ali? Foi soldado aqui os fios. Direitinho. E posicionado. Passaram direitinho os fios. E pronto. Agora é só colocar agora. A fechadura. Chegou nova. Baralhinha. Tirei de uma caixa. E a fechadura completa. Vamos fazer a troca dela. Vamos fazer a troca dela. Linha de montagem. Linha de montagem. A fechadura completa. Da porta do lado esquerdo. O plugue. O interruptor. Quando abrir e acender a porta. E aqui. Nessa região aqui. Nesse pouco aqui. Está o motorzinho com a trava. E a trava elétrica. Aqui é a dobra nissozinha. Aqui é a trava. Está vendo? Essa é a trava. E aqui é a fechadurazinha. Vamos desmontar ali. Para instalar. Bom senhor. Chegando aqui no carro. Já começamos a tirar aqui. A fechadura. Removemos aqui o miolo. Esse miolo encaixa aqui. Removemos o miolo. Que é o miolo da chave. E nesse miolo. Tem esse parafusinho aqui. De retenção. Que ele entra por aqui. Por esse buraco. Aqui é. Entra por aqui. Por esse buraco. E lá dentro. Você com a chave Torx. Um Torx 20. Dessa aqui. Torx 20. Você consegue remover. E esse aqui. Com Torx. Se eu não me engano. 40. Você. Ou E35. Você consegue remover a fechadura. Tira esse parafuso. E esse aqui. E a fechadura está solta. Vou descer a fechadura. Vendo aqui a fechadura completa. E aí eu vou ter que tirar esse cabo. E colocar na fechadura nova. Colocar esse cabo aqui na fechadura nova. Vendo aqui. Fechadura antiga. E a fechadura nova. Muito parecida. Muito similar. Vai ter que tirar. Vai ter que tirar mesmo. Então vamos montar. Essa fechadura na verdade. Ela está perfeita. O que está com defeito. É esse mecanismo aqui. Esse mecanismo aqui. Está com defeito. Que é essa parte elétrica. Como eu não consegui achar só a parte elétrica. Eu terminei comprando ela completa. Terminei comprando ela completinha. Para fazer a troca. Então vamos lá. Fazer o procedimento de troca. E montar na porta. Bom senhor. Estava montada aqui. Já é a trava nova. A trava velha está aqui em cima. Ela já está montada aqui. Foi parafusado. Foi encaixado direitinho. Foi encaixado o cabo. E foi colocado. Esse mecanismo aqui. Deixa eu acender a luz. Para vocês verem. Está vendo esse mecanismo aqui. Olha lá. Aqui é o puxador. Ele fica aqui. Nesse alojamento. É um cabo de aço. Que faz com que. A trava seja puxada. Quando você. Deixar aqui. Ela. Que é encaixada. Nesse articulador aqui. Está vendo esse articulador aqui. Olha aqui. Esse articulador aqui. Quando ele é acionado. Está vendo aqui. Então aquele cabo de aço. É um cabinho de aço. Que pega aqui. E tem uma cabecinha preta. Está vendo aqui. Ele fica aqui. Na maçaneta. Olha lá. Posicionado. Está vendo ali. A maçaneta. A maçaneta dele. Não sei se dá para vocês verem. Aqui. Então. Ela é só uma parte mecânica. Está toda operando. Aí se eu vou aqui travar. Se eu chegar aqui. E travar ela aqui. Aqui. Travei. Aí aqui. Não abre mais. Está vendo? Olha lá. A pecinha preta. Que eu falei. Ela lá presa. Está vendo? Com cabinho de aço. Então não abre mais. Aí eu vou ter que destravar. Dando o primeiro puxado aqui. Destravou. E aí abriu. E se eu quiser abrir por aqui. Pelo cabo. Quando tiver o forro montado. É só puxar. Abriu. Fechou. Abriu. Aí agora. Parte mecânica montada. Aqui está o rabicho. O conector. Olha lá. Aqui está o conector. Para encaixar a fiação. Que é essa fiação aqui. É esse conector aqui. Que vai encaixar aqui. Posso até encaixar ela aqui. Para ver. Encaixar ela aqui. Para ver. E acionar o alarme. Para ver. Acionar o alarme para ver. Para ver se está tudo funcionando. E agora senhoras. Chegou a hora de montar. A estrutura da porta. Está aqui. A estrutura devidamente montada. A sua. Seu engenho de vidro. Completamente montado. Globificado. E agora nós vamos. Pegar essa estrutura. E montar aqui na porta. Consequentemente. Montar o vidro. Reapertar o vidro no suporte dele. Que é aquele suporte que abraça o vidro assim. Que são esses dois aqui. Que é esse suporte. E esse outro suporte aqui. Parafuso 10. Montar. Reapertar o vidro. E fazer os testes elétricos. Vamos pessoal. Etapa aqui. Sendo concluída. Mais uma etapa aqui sendo concluída. Placa já instalada. Como vocês podem ver. Todo o sistema aqui já foi colocado. Os cabos aqui já foram ligados. Lá na. Na trava elétrica. Né. Aqui é o cabo comando da. Da fechadura. Aqui é o motor do vidro elétrico. Com a central linhazinha. Com a central. E os cabos já foram ligados. Aqui é a fiação. Do sistema de travamento. E retrovisor elétrico. E essa outra aqui é a fiação. Dos vidros traseiros. E da trava central das portas. Traseira no caso né. Então instalando aqui. O interruptorzinho. Vocês vão ver que. O vidro já ficou funcionando. Belezamente. Tranquilamente no caso aqui ó. O botão do vidro elétrico. Descendo. Subindo. E aqui ó. Perfeitamente a articulação dela. E subindo. No automático. Sem fazer barulho. Sem fazer ruído. Então tá tudo. Perfeito aqui na parte de. De vidro no caso né. Tudo aqui tranquilo. Aqui na parte dos vidros. E vamos encostar aqui agora a porta. E vamos testar aqui. A parte da trava. E aí vamos testar agora a trava. Fechou. Subindo os vidros. E a porta tá. Travada. Abrindo a porta. E aqui também tem um sistema de dando aqui agora na trava né. Que você segura. E os vidros descem. Segura a chave aqui acionada. Girando aqui com o nosso sentido abrir. E os vidros descem. E você pode. Travar. E os vidros sobem. E para descer os vidros. Você vai aqui ó. Destrava o carro. E gira. A trava aqui. No sentido abrir. Ó. Ele faz o toco da trava. E os vidros começam a descer. Aí desce os quatro vidros. E abre o carro completo. Então aqui já tá. Perfeito. Então vamos preparar agora o fogo. Da porta. Que já tá aqui em cima. Trocar algumas travasinhas dessa aqui ó. Que não são essas originais. As originais desse carro. É desse modelo aqui ó. Tá vendo que é um modelo preto. Então colocar as travasinhas nova. É mais ou menos assim a travadeira nova. Colocar as travasinhas nova. Para a gente finalizar a montagem. Do forro da porta. Finalizar a montagem do forro da porta. E concluir o serviço ali da. Da trava do carro. Beleza pessoal. Bom senhores. Serviço finalizado com sucesso. Porta completamente montada. Tudo instalado direitinho. Aqui. Vidro elétrico. Funcionando perfeitamente. Sem barulho. Sem rangido. Sem ruído. Tanto sobe quanto desce. Tranquilamente. Trava também. Perfeita. O sistema aqui de travamento do carro. Tá perfeito. Travou. Porta travou. Destravou. A porta destravou. E aqui. Aqui está com sistema também de abertura. Que antes não tinha. Sistema de abertura da porta. Que abre os quatro vidros. Tanto do outro lado. Quanto desse lado de cá. E aqui travou. A porta também por dentro. O vidro parou. Você só segurar uma lama aqui. E ele continua subindo. Destravou. Travou. Destravou. Antes que não estava assim. E aqui para destravar. Para abrir os vidros. Você só segurar aqui. Abrindo aqui. Segura a ignição. A trava abrindo. Ele vai dar um rebate na trava. Rebateu a trava. E começa a descer os vidros. E desce os quatro. Consequentemente. Se você. Aqui a porta está aberta. As quatro portas abertas. Se você aciona. O alarme. Vai lá. Veja os quatro vidros. Os quatro vidros começam a subir. Sobe normalmente. De todas as portas. Travadas. Portas destravadas. Portas travadas. Tudo ok. Serviço finalizado. Tchau. 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 Tchau.